Seguinte aqui rapaziada, já vou avisar antes da gente começar o vídeo, esse vídeo aqui é gigantesco, vai ter mais de 40 minutos aqui o bagulho E esse provavelmente é um dos vídeos que tem a maior chance de o Curingá na metade e começar a falar puro e unicamente baseado no ódio do meu coração, beleza? Espero que estejam avisados Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias E aí jovens, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, porque hoje a gente tá aqui pra falar sobre Garden of Bambam Mas não como, pelo menos pro pessoal que acompanha aqui o meu canal, vocês devem saber que eu já fiz vários e várias vídeos falando sobre Garden of Bambam, né? Um jogo um tanto quanto polêmico, que já rendeu bastante pra poder falar, só que hoje eu queria fazer um negócio um pouquinho mais sério, cara, sabe? Um negócio um pouquinho mais argumentativo Eu sei que eu já fiz vários vídeos sobre Garden of Bambam, mas eu gostaria que esse aqui fosse o último Sim, vocês não ouviram errado, eu gostaria que esse daqui fosse, pelo menos, eu espero que seja o último Eu sempre quis fazer um vídeo um pouco maior, sabe? Com bastante tempo, pra poder dar minhas opiniões um pouco mais detalhadas Falar sobre todos os problemas desse jogo, tudo que eu acho que ele pode trazer de ruim E, sinceramente, alertar vocês a respeito desse jogo, tá? Muitos outros youtubers já fizeram vídeos assim, como o Terrorizando e o Core Já fizeram vídeos falando que não iam mais trazer nada sobre Garden of Bambam no canal deles Eu também queria trazer um, só que com um pouco mais de detalhismos a respeito do jogo, tá? Então esse daqui é literalmente um dossiê Eu vou falar sobre todas as polêmicas que esse jogo já teve Todos os problemas que ele já teve e ainda tem É o meu vídeo definitivo sobre Garden e vale o disclaimer, por sinal Que agora, nesse ano de 2024, eu pretendo começar a lançar vídeos grandes de novo, jovens Vídeos naquele estilo da Teoria Suprema de Minecraft, por exemplo, de uma hora Ou esse vídeo aqui que vai ter 40 minutos, por exemplo Então, por favor, eu peço pra vocês que ajudem o canal, tá? Não esqueçam de dar um like aqui, comentar alguma coisa Principalmente se inscreverem aqui no canal Porque isso ajuda imensamente eu a continuar fazendo vídeo aqui no YouTube E, tendo dito isso, Garden of Bambam Um jogo muito protegido, muito atacado, muito criticado Então, vamos nessa Senta aí e vem Vem comigo Mais ou menos no ano de 2014 Sempre foram bizarramente assustadores mesmo, sabe? Tipo, volta pra poder ver um episódio de Vila Sésamo daquela época Olha que negócio bizarro e esquisito, cara Ou então, o próprio jogo no qual Five Nights at Freddy's foi baseado, não é? Uma franquia de restaurantes de verdade Chamada de Chuck and Cheese Uma franquia de lanchonetes antigas Que tinham animatronics infantis Eu tenho certeza que isso daqui já deu trauma Em muita criança que foi aqui e saiu chorando E não conseguiu dormir a semana toda Five Nights at Freddy's lançou do nada Isso tornou muito popular Muitos outros jogos surgiram na mesma ideia Que tentaram seguir os mesmos moldes Como Bands And the Ink Machine Que foi o primeiro a ficar muito popular depois disso Ou então, o aclamado Hello Neighbor Que surgiu depois E acabou não dando tão certo Ou então, um dos mais recentes Pop Playtime Que tem até agora dois capítulos ali lançado Mas Cot Horror sempre foi um gênero muito popular Porque ele é um pouco mais apelativo Pra pessoas que ficam mais ativas na internet, sabe? Crianças, de forma geral, né? Pessoas dos nove aninhos de idade Nove, dez anos Até os seus dezesseis, dezessete anos São o pessoal que geralmente consome gêneros de jogos Como Five Nights at Freddy's, por exemplo Porém, desde a época em que esse gênero O mascote horror foi criado Ele sempre foi o alvo de polêmicas pra algumas pessoas Porque cada novo jogo que foi sendo lançado Que foi fazendo sucesso a respeito desse tipo de jogo Muitas pessoas sempre acusaram eles De terem menos criatividade do que os antigos, sabe? Com os primeiros sendo lançados como FNAF e Bands and the Ink Machine Que eram jogos que fizeram sucesso porque tinham uma história muito legal Tinha uma gameplay muito legal Um estilo de arte muito única E eram, em geral, jogos e experiências únicas E aí os novos jogos que iam lançando Iam sendo meio que só cópias dos antigos Só que feitos de uma forma um pouco mais rápida Um pouco mais infantilizada Como, por exemplo, o próprio Pop Playtime Que muitas pessoas achavam que ele era um Bands and the Ink Machine Só que ele era um pouquinho mais infantil Um pouquinho mais colorido Pra poder chamar mais atenção das crianças E aí a gente foi lançando mais jogos Mais, mais e mais jogos Até chegarmos no dia 6 de janeiro de 2023 O primeiro capítulo de Garden of Bambam foi lançado nesse dia Eu acho que todo mundo que já tem assistido Pelo menos um dos meus 500 vídeos falando mal desse jogo Sabe um pouco a respeito, não é? Garden of Bambam foi criado inicialmente por uma empresa independente Chamados de Euphoric Brothers Pelo menos pelo que sabíamos na época Os Euphoric Brothers eram literalmente dois irmãos Que estavam criando alguns jogos ali Meio que como se fossem testes de faculdade Eles estavam fazendo jogos por enquanto Não levando as coisas tão a sério assim Fazendo alguns jogos utilizando fórmulas Meio que já testadas e tudo mais E o próprio Garden of Bambam em si Lançou como apenas uma pequena demonstração, sabe? Um jogo gratuito Com nada demais pra chamar tanta atenção O jogo tinha lá 15 a 20 minutos de duração Mesmo que ele tivesse sido super simples E não tivesse nada pra poder chamar muita atenção Ele acabou se tornando um jogo meio polêmico na época Principalmente pelo fato de ele ter feito sucesso, cara Por mais engraçado que pareça, sabe? Ele passou suave pela boca das pessoas Tinha uma história muito simples Que era basicamente um pai Que ia numa creche Ele tinha deixado o filho dele lá numa creche E o filho dele desapareceu Aí ele ia verificar E descobria aquelas famosas situações Onde os brinquedos estavam vivos Na verdade dentro da creche E agora cabia a ele encontrar o seu filho E blá 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 E aí o jogo tinha tipo Uma perseguição muito épica Que era essa aqui Perseguição extremamente bem feita E com a qualidade impecável Com esse perseguidor aqui Que os caras com certeza acertaram em cheio Na hora de fazer o perseguidor Me diz uma coisa que você tenha mais medo Do que uma galinha rosa E você com certeza absoluta vai falhar Em geral O primeiro capítulo foi isso Na época do dia 17 de janeiro de 2023 Bem pouquinho tempo depois do lançamento Do primeiro capítulo Eu lancei um vídeo lá Chamado Garten A flambanha é ruim Onde eu falei Basicamente o que eu achava do jogo Existiram algumas pessoas Que criticaram o jogo Só que foram poucas né Até porque o jogo era grátis na época Era só uma demonstração Não tinha nada de muito nocivo no jogo Eu lembro até de ter sido Um pouquinho criticado Por ter sido um pouco grosseiro demais E falado que eu não gostava do jogo Que eu achei que ele tava sendo feito Só pra poder ganhar dinheiro E por aí vai As desculpas mais utilizadas na época Eram aquelas famosas Que diziam que o jogo Estava sendo feito por apenas duas pessoas Pessoas que estavam tentando Fazer um joguinho simples Que era meio que feito Como um projeto de faculdade Não era nada Pra se levar a sério E ok Todo mundo que assiste o YouTube Geralmente mano Sabe que esse site aqui É praticamente um ecossistema né Com vários e vários tipos De canais diferentes Inclusive Existem muitos canais infantis Cara no YouTube Garden of Bambam Foi o tipo de conteúdo Que caiu nas graças Do público infantil Pessoas até mais novas Do que tipo Nove Oito anos de idade Até no máximo ali Doze anos As crianças realmente gostaram do jogo Ele era colorido Ele era de terror Ele era super simples E muitos canais infantis Começaram a trazer vídeos Sobre o jogo Que acabou deixando ele Muito popular E é claro que vale dizer também Que canais infantis Geralmente não costumam fazer vídeos Sobre críticas de jogos Sabe Então No dia 3 de março de 2023 Foi lançado o capítulo 2 do jogo Os criadores do game A Euphoric Brothers Adotou a ideia De lançar os capítulos Como jogos separados Assim Eles poderiam se organizar Um pouco melhor E lançar eles Com preços separados Também né Afinal de contas A partir do capítulo 2 Garden of Bambam Começou a ser um jogo pago Onde cada capítulo Teria ali um preço separado Sendo que o capítulo 2 Foi lançado a 18,99 Mas como 2 reais Não fazem diferença nenhuma No mundo hoje em dia Vamos dizer que o jogo Estava praticamente ali 20 reais Vai Muitas pessoas estranharam muito A velocidade com a qual O capítulo 2 foi lançado na época Março Era literalmente Dois meses depois Que o primeiro capítulo Tinha sido feito E como o jogo agora era pago As pessoas poderiam fazer críticas Que caíram muito mais pesadas Em cima do projeto O segundo capítulo de Garden of Bambam Ele começou Uma leva de polêmicas E de briguinhas na internet Muito curiosos Que foram ficando mais e mais salgadas A cada capítulo que lançou Pelo menos aqui no início As polêmicas não eram lá Grande coisa A primeira das grandes polêmicas Do jogo Era o tamanho dele em si Sabe Quando comparado Com o seu preço As gameplays do jogo Tinham entre 40 e 50 minutos Sendo que ele custava Praticamente 20 reais O jogo não chegava a ter Uma hora de duração Para ser uma parada Custando 20 reais Muitos brasileiros aqui Apesar de não terem achado O jogo extremamente caro Não achavam que o bagulho Valia lá o preço Vai Era como se a cada Dois minutos de jogo Você pagasse um real E eu acho que as coisas Ficaram um pouquinho complicadas A partir do momento Que as pessoas pensaram Que elas teriam que tirar Dinheiro do bolso Para poder jogar Isso aqui A história do jogo Também era E sempre foi horrorosa A história de Garten Começou a se moldar Obviamente pro seu público Que deveria ser O público infantil Então a história Começou a se tornar Bem mais infantil De fato Então toda aquela Premissiazinha De que tem um pai Procurando seu filho E tal Pega tudo isso daí E joga fora Porque a partir do capítulo 2 A história se torna Basicamente sobre Você correr atrás De um monte de monstrinhos Que vão aparecer Em volta de cada capítulo E aí vai ter uns bichinhos Coloridos E você vai fugir E você já viu Um monte de história De jogo de terror Mano é a mesma bosta Sabe? Vamos continuar em frente Vai O jogo teve até Alguns pontos positivos Na época Com o seu segundo capítulo Lançados Como por exemplo O fato do jogo Ter uma dublagem Muitas pessoas elogiaram Que o jogo era dublado E tal Fora é claro O fato de que o jogo Teve uns puzzles Que inicialmente Pareciam que eles Iam ser criativos Tinha uma paradinha Uma meio que mecânica Que Garten A Flaman tinha começado A produzir Que deveria ser Meio que o diferencial Do jogo Sabe? E esse diferencial Era um drone Que você encontrava ele No primeiro capítulo E você controlava ele Meio que clicando Em botões Em paredes Você mexia esse drone Pra ele ir pra certos lugares E ele ia pra cantos Que você não podia ir A ideia era até que interessante Você poderia resolver Puzzles com ele Você poderia atravessar Ele por algumas paredes Ir pra alguns lugares Mais baixos E tudo mais Só que as pessoas Meio que foram desistindo Desse drone Esse drone aqui É a pior parte De todos os capítulos Que teve nesse jogo Mano Ele nunca conseguiu Funcionar direito Em nenhum capítulo É uma façanha As pessoas odiaram o drone E ele começou a aparecer Cada vez menos Nos próximos capítulos Ele deveria ser Um dos únicos pontos positivos Porém Os pontos negativos Do jogo Nossa Mas eles amassaram Os pontos positivos Com muita força A primeira delas Garden era pesado Garden as Bambam Desde sempre Foi considerado Como um jogo Extremamente pesado Principalmente pelo fato De ele não fazer polimento Nos seus modelos 3D Que pra quem não sabe Mais ou menos Como é que você faz Modelo 3D E tudo mais É muito comum Cara Depois de você criar Um modelo em 3D Lá Todo bonitinho Tudo feito Pra você colocar No seu jogo Você dá uma polida Nele E nos polígonos Que são esses quadradinhos Que vocês estão vendo Jovens Que eles são difíceis De renderizar Quanto menos polígonos O seu modelo 3D Tiver Mais leve Ele vai ser Então ele vai rodar Mais facilmente Em computadores Um pouco mais fracos Um pouco mais baratos Ou então em celulares Um pouco mais fracos Por exemplo A gente pode ver aqui Por exemplo Um modelo de Five Nights at Freddy's Security Breach Vamos supor aí O modelo da Roxy Que eu estou mostrando pra vocês Vocês podem ver Que ele tem sim Alguns polígonos Mas não são tantos Assim E o modelo da Roxy Dentro do jogo É um modelo Muito bonito Isso daqui É um modelo De Garth of Bambam Não existe nenhum tipo De polimento Pros modelos de Garth Inclusive pra alguns Mano Que eles simplesmente Pegaram e não Criaram do zero Sabe Umas coisas muito aleatórias Tipo umas tábuas De madeira Umas mesas Cadeiras Pasta de dente Uma pedra aleatória Jogada no chão Objetos que são Completamente aleatórios Mas que são tão pesados Que fazem alguns computadores Travarem Os monstros de Garth of Bambam Eles tem tanto polígono Que tem computador Que se você olhar pro monstro O jogo fecha É uma coisa realmente maravilhosa Pra você perceber Que os criadores Estavam muito empenhados Em fazer um bom jogo O jogo também foi criticado Por não existir configuração nele Pra gráficos mais leves Apesar de que no menu Você poderia Entre aspas Diminuir o gráfico do jogo Pra médio Pra baixo E tudo mais Porém Se você diminuísse o jogo Simplesmente pra médio O jogo ficaria Muito escuro E não existia uma forma De corrigir isso Se você jogar o jogo no médio Ele ia ficar escuro E você só não ia conseguir Enxergar algum item Importante que tava no cenário Sei lá Um cartão Uma chave que você precisava Dane Se esse jogo tivesse no médio Você não ia poder jogar Era basicamente Um jogo anti-pobres Se seu computador Não custa 5 mil reais Nem baixa isso aqui Você não vai conseguir O jogo também tinha Vários bugs E probleminhas Que incomodaram Várias pessoas Que tentaram jogar O jogo pela primeira vez Tipo O game podia simplesmente Fechar do nada Itens importantes Poderiam desaparecer Entre problemas de som Diálogo Entre várias outras coisas Que aconteceram Dentro do capítulo 2 Pessoas que jogaram o jogo Quando ele começou a lançar Começaram a perceber Esse tipo de coisa Esse jogo também teve A primeira polêmica Fora do game A respeito de Garth of Bambam Que eu acredito que Muitas pessoas que estavam presentes Na época se lembrem Mas caso você não estivesse Acompanhando o jogo Alguns meses atrás Essa polêmica Era o seguinte Vocês lembram que eu falei Que o capítulo 2 Ele tinha tipo Sei lá 40 minutos mais ou menos De gameplay Garth of Bambam Em sua grande maioria Foi um jogo que vendeu Bastante na Steam É a maior plataforma Pra poder comprar jogos De computador Pra aqueles que não sabem Muito sobre o sistema A Steam cara Ela tem um sisteminha Uma mecânica deles Digamos assim Que é o seguinte Se você comprou um jogo E você jogou ele Por menos de uma hora Você pode reembolsar o jogo E pedir o seu dinheiro De volta É como se fosse Uma espécie de mecânica Pra caso você não tenha Gostado do jogo Ou então ele não tenha Funcionado direito No seu computador Sabe E você não precisar Comprar um negócio Que você não gostou E ficar lá com ele Comprado e tudo mais Não Se você comprou um jogo Você não gostou E jogou por menos de uma hora Você pode pedir Seu dinheiro de volta E usar esse seu dinheiro Pra poder comprar Outra coisa Garth of Bambam Era um jogo Com apenas 40 minutos De duração O que significa Que qualquer pessoa Que comprasse o jogo E jogasse ele inteiro Podia pedir seu dinheiro De volta Muitas pessoas inclusive Começaram a fazer isso Dizendo que o jogo Não valia o preço Ele era simples demais Ele era curto demais Ele tinha muitos problemas E todo mundo Que decidiu investir Ali os seus 20 reais Achou que Era meio estranho Isso daí E muita parte do dinheiro Acabou sendo reembolsada Os Euphoric Brothers Que era uma galera Que criou o jogo De fato Se pronunciaram Pela primeira vez Quando isso daí aconteceu Eles não gostaram Dessa situação Acharam uma sacanagem Disseram que as pessoas Tinham jogado o jogo inteiro Tipo Comparando isso Com uma pessoa Ter comido Um bolo inteiro E aí depois Ela não ter pago Pelo bolo E saiu sem pagar nada Sabe Quando o capítulo 2 lançou Desde aquela época Eu fiz vídeo Sobre o segundo capítulo E eu acreditava E ainda acredito Que isso daí é culpa Dos desenvolvedores Se fazendo de vítima Os caras fizeram Um capítulo de um jogo Em dois meses De forma que eles Nem conseguiram testar O jogo antes do lançamento Como eu falei pra vocês O jogo teve vários E vários problemas Que existiam E existem no capítulo 2 Até hoje Então eles fizeram O negócio todo às pressas Só pra poder lançar E vender o negócio Por um preço simbólico ali E depois ficaram reclamando Que as pessoas não gostaram E pediram o dinheiro Delas de volta Pra mim É culpa deles E é uma falta De responsabilidade deles Se eles fizeram Um jogo pequenininho E quiseram lançar mesmo assim Outra coisa muito esquisita Inclusive Que acabou acontecendo Quando eles lançaram O primeiro capítulo E sempre foi um costume De Garten of Bambam Sempre sendo tirado Como uma piada Inclusive É que toda vez Que os criadores de Garten Lançam um capítulo Dentro da Steam Eles sempre colocam já A página do próximo capítulo Isso faz muito parecer Que eles querem fazer Um negócio mais rápido Sabe Que eles querem sempre avisar Que o próximo capítulo Tá vindo E que o jogo Não vai acabar nunca Mesmo com esse capítulo Sendo tão polêmico E gerando tantos Probleminhas aqui e ali Não aconteceram críticas Com tanta força assim Sabe Os canais infantis Eles novamente não fizeram Nenhuma crítica Só lançou e eles Continuarão fazendo vídeos A respeito Poucos canais Fizeram muitas críticas E muitos ainda Acreditavam nessa ideia De que o jogo Ia melhorar Agora que o jogo Tava à venda Eles iam pegar esse dinheiro Iam investir Iam investir O projeto ia melhorar Eles iam contratar artistas Eles iam contratar pessoas E tudo mais E claro Sempre com aquela Mesma desculpa São duas pessoas Fazendo jogo Cara Você não pode Levar muito a sério Mesmo que se a gente For voltar um pouquinho No tempo Nós possamos lembrar Que lá no início Quando essa época De mascote horror Começou Five Nights at Freddy Foi feito em sua grande maioria Por uma Pessoa Só Ou então A gente tem projetos Muito grandes Como Hollow Knight Por exemplo Que é conhecido Como um jogo Espetacular Que foi feito Por quatro pessoas E lançou completo Sem defeito nenhum Muitos sites de pesquisa Falaram que o jogo Mesmo sendo muito reembolsado Teria rendido Mais ou menos Uns 200 mil dólares Para os caras O que eu acredito Que seja um valor Meio exagerado Porque eles com certeza Não ganharam tudo isso daqui Mas devem ter ganhado Um valor próximo Até porque eles tiveram Muitos reembolsos E tudo mais Não é? Mas dá pra perceber Só por aquela época Que o jogo vendeu muito Cara Vendeu pelo menos O suficiente Para que eles começassem Já a lançar Produtos oficiais Para Garden of Bambam Produtos esses Que eram Extremamente caros E de qualidade Horrorosa Nunca vou me esquecer Na vida De eu olhar Para uma camiseta branca Escrito Garden of Bambam E os caras Tratarem isso Como se fosse realmente Algum produto de qualidade Para poder colocar 30 dólares Num preço Nem um pouco caro O bagulho Não, juro pra vocês Olha pra essa camiseta Bem assim Olha Analisa 30 dólares Cara Ai 30 dólares Na camiseta Que bonitinho No dia 5 de maio De 2023 Era lançado O terceiro capítulo De Garden of Bambam Novamente O negócio foi lançado Custando 19 Praticamente 20 reais Dessa vez O capítulo tinha Mais ou menos Uma hora de duração Dá um destaque Nesse uma hora de duração Que depois Eu vou explicar Por que Porém Vamos dizer o básico Quando o capítulo lançou Mais polêmicas Vieram Muitas mesmo Foi mais ou menos A partir do capítulo 3 Que o jogo começou A ficar famoso Como o grande jogo Criticado do YouTube O jogo que todo mundo odeia E que era divertido Falar mal Nessa época Eu Link de pequena estatura Já era conhecido Como o maior hater Desse jogo E me orgulho muito De falar isso Por sinal Por favor Perdido em especial Eu editor Coloque uma coroinha Na minha cabeça Porque eu fico muito feliz Das pessoas saberem Que eu não gosto Desse jogo aqui Quando o terceiro capítulo Do jogo foi lançado Aconteceu uma parada Meio séria Era mais ou menos Na época de maio Onde ataques Estavam sendo feitos A respeito dos criadores Sabe O projeto do jogo Não era muito bom Ele era meio caro Pro preço Tava lançando rápido demais Praticamente de dois Em dois meses E os caras Os Euphoric Brothers Começaram a receber críticas Algumas críticas mais pesadas Algumas mais agressivas E até mesmo Alguns ataques pessoais Sabe Com pessoas fazendo ameaça Vazando dados pessoais Dos caras Coisa que Você não precisa ter Muitos neurônios Pra saber que Além de criminosa São coisas extremamente Babacas E totalmente fora Do contexto de internet Sabe Na época Eu e vários outros Youtubers Fizeram vídeo Apoiando os desenvolvedores Cara Até porque Nós como Youtubers Temos uma certa responsabilidade Sobre o nosso público Sabe Eu obviamente Não gostei do jogo Não gostei de nenhum Capítulo do jogo E eu Me sentia na liberdade De falar sobre O jogo Como um projeto Mas obviamente Que pessoas fazendo Ataques pessoais Xingando Ameaçando E indo falar com pessoas Que eu não sei Como é que tá O estado mental da pessoa Vai que de repente Vai um monte de gente Lá xingar os caras Eles fazem alguma besteira Isso é uma coisa Completamente absurda Eu sempre achei Completamente absurda E sempre Vou achar A única coisa Que eu realmente achei Zoado Foi a forma Como os Eufork Brothers Como eles Como empresa Acabaram respondendo Disso A questão jovens É que esses caras Eles recebiam críticas Sobre o game Desde o capítulo 1 E eles nunca foram muito De responder críticas Porém quando chegou Nesse ponto do capítulo 3 Eles decidiram parar De vez de responder Foram lá no Twitter E falaram que iam parar De usar Twitter Instagram E redes sociais E se utilizaram Desses ataques Para poderem se fechar Um máximo para críticas Pararam de responder O público E começaram desde então A só lançarem Mais e mais capítulos Ignorando Indo pelo lado oposto Do que o público Queria Mesmo pessoas do público Que gostassem do projeto Eles pararam de ouvir Qualquer tipo de crítica Colocando essa desculpa Por cima De que as pessoas São rudes E nós estamos recebendo Ataques a todo momento Etc Etc E por aí vai O terceiro capítulo Foi lançado Foi lançado pouquíssimo Tempo depois disso E é Foi uma completa Bomba Esse capítulo Vamos lá vai Eu dei uma segurada Até agora Mas a partir do capítulo 3 Não dá Eu vou começar a ser um pouquinho Mais agressivo direto A partir daqui Então espero que vocês Consigam aguentar Beleza Primeiramente O abandono Eu já tinha falado Para vocês Que cada capítulo De Garth of Bambam Ele é lançado Como um jogo separado Lembram que eu tinha falado Eles lançam os capítulos Como games separados E tudo mais Até aí tudo certo Porém Existe a questão Do abandono Que a partir do capítulo 2 3 por aí Eu comecei a notar uma coisa Quando um novo capítulo De Garth of Bambam Lança Eles param de mexer No capítulo anterior Mesmo que esse capítulo Ainda tenha problemas Ainda tenha bugs Ainda tenha erros Que eles precisam resolver Não Eles não resolvem Eles só lançam O próximo capítulo Ignoram os comentários As críticas E vida que segue O capítulo 3 por exemplo Ele foi lançado Em maio de 2023 Se você entrar Para poder jogar Esse pedaço de cocô Aqui hoje Ele vai ter problemas Que ele tinha Quando ele lançou Esses problemas Inclusive Não apenas permaneceram Nos capítulos antigos Como nos novos Tipo Imagina por exemplo Que o drone lá Que eu falei pra vocês Ele tinha um bugzinho Que as vezes Ele travava Em alguns lugares Nas paredes E no teto Ele tinha esse problema No capítulo 1 Em janeiro Em janeiro de 2023 Vocês sabiam que Recentemente Eu joguei o capítulo 6 De Gart of Bambam Ao vivo Com um amigo meu E adivinha Vocês acreditam Que o bagulho Ainda tem o mesmo problema Os jogos de Gart Então começaram A ter essa fama De serem jogos Que nunca melhoram Eles só vão fazendo Novos cenários Novos personagens E novos quebra-cabeças Porém se você for jogar O capítulo 6 É a mesma coisa que o 3 Mesma coisa que o 2 Mesma coisa que o 1 Mesma coisa que o 4 Não existe melhora Você tá literalmente pagando Pra poder jogar o mesmo jogo 3, 4 vezes E realmente Não tem como negar Isso como uma verdade Tá O jogo também foi duramente Criticado Tanto por mim Quanto com várias outras pessoas Como um game De gameplay Artificial Eu adoro esse termo Nossa Que termo maravilhoso Pra caso você Que esteja sentado Na sua cadeirinha Aí ao meu lado Me assistindo Não saiba exatamente O que é gameplay Artificial Vou explicar Pode ficar tranquilo Vocês lembram do que eu falei antes? O segundo capítulo do jogo Jovens Ele era pequeno Ele tinha 40 minutos Apenas de duração Até porque os caras Queriam muito Ficar lançando capítulos O mais rápido possível Pra farmar dinheiro Com esse jogo O mais rápido possível Então eles ficam lançando Capítulos de 2 em 2 meses Toda hora Sem dar nem tempo direito Para as pessoas Poderem digerir o capítulo 2 Os caras já lançam 3 Que já lançam 4 Que já lançam 5 e tal Porém fazendo capítulos Tão rápido assim Não dava pros malucos Fazerem uma coisa Que seja realmente Grande Que demore pra você zerar Mas eles não queriam Que as pessoas Reembolsassem o dinheiro delas Quando cada capítulo saísse Então eles utilizaram De uma seguinte estratégia Os cenários do jogo A partir do capítulo 3 Eles começaram a ser aumentados De uma forma Extremamente absurda Começou a rolar Mais ou menos Esse tipo de coisa Você vai passar por um corredor Em Garden of Bambam A partir do terceiro capítulo É um corredor gigantesco Que não tem nada No corredor Nada Eu lembro de jogar o capítulo 3 E passar por salas Extremamente grandes Que não tinha Nada na sala Era só um quadrado gigante Com uma porta E um botão Pra você apertar Pra você sair do negócio Ou então Coisas desnecessárias Que tem dentro do jogo Eu juro pra vocês Que eu já vi Dentro desse jogo Situações tipo assim Você chega numa porta Só que essa porta Não vai abrir Porque ela precisa De um cartão Aí você vai Volta Três salas Pra trás Pra poder pegar o cartão E nesse meio tempo Você perde uns Seis, sete minutos Pra poder pegar um cartão Pra abrir uma porta Só que não tem nada Nesse meio tempo Não tem nenhuma cena Não tem nenhuma história Não tem nenhum quebra-cabeça Nenhum mistério É só um pedaço Que eles fizeram no jogo Pra poder aumentar Pro jogo passar De uma hora de duração Pra assim As pessoas não poderem Pedir o seu dinheiro De volta Você vai comprar um capítulo Que tem uma hora de duração Muito bacana pra você É uma pena Que você vai perder De 20 a 30 minutos Andando pelo cenário E não é nem o cenário bonito É esse cenário aqui Que você tá vendo Que lindo esse corredor Sem textura Com o chão sem textura Com tudo sem textura Meu Deus do céu Eu tô ficando maluco Nessa época Várias pessoas do público Ainda se forçavam A acreditar no potencial Do projeto Claro que a gente Não pode falar muito Sobre as crianças Porque geralmente Crianças não tem lá Muito senso crítico Elas gostam basicamente De qualquer coisa Mas ainda assim Eu ainda vi adolescentes As pessoas até Um pouco mais velhas Inclusive muitos criadores De conteúdo Ainda tentavam se manter Esperançosos Que os caras Tavam melhorando Eles estavam tentando fazer Lembrando pra vocês Que o capítulo 2 Tinha rendido lá Mais de 100 mil dólares Pros caras Mas eles não contrataram Ninguém Pra poder fazer uma música Um gráfico mais bonitinho Fazer um jogo mais bem feito Nah, pra quê? Como diriam os ditados Time que tá ganhando Não se mexe, né? E seguindo essa mesma estratégia A gente vai avançando No dia 11 de agosto De 2023 Lançou o capítulo 4 De Garden of Bambam E pra surpresa De um total de 0 pessoas O jogo continuava uma bosta Porém agora Ele tinha dobrado de preço Imagina que maravilha Você jogar um jogo Igualzinho O capítulo passado Só que pagando Duas vezes mais Tá maluco, irmão Isso aqui é que é franquia boa Tá maluco Garden of Bambam 4 Tinha aproximadamente 1 hora e 10 minutos De gameplay Porém Ao invés de estar custando 19 reais Como seus antecessores Ele estava custando 32,99 Ou seja 33 reais Pra jogar isso Olha pra isso Que sorrisinho lindo Desse personagem Fala pra mim Se você não quer pagar 33 reais Pra poder interagir Com esse rapaz Bonito, sedutor aqui Garden of Bambam 4 Foi o jogo Que me despirocou muito Juro pra vocês Eu acho que isso aqui Foi o que eu mais engajei Porque na época Eu fiz um vídeo Sobre as polêmicas Desse jogo Porque foram as polêmicas Que eu mais detestei Na rap Mesmo que eu tenha feito Um vídeo sobre Garden of Bambam 4 Se vocês assistirem Esse vídeo Vocês vão perceber Que ele é meio mal feito Até, mano Porque eu nem chamei Meus editores Pra poder editar esse vídeo Eu fui lá e fiz Sozinho mesmo Em meio que Tipo umas duas horas O capítulo 4 Era tão ruim Que eu não acho Que ele nem merecia Um vídeo bem feito Esse jogo não merecia Então eu não fiz De qualquer jeito também Garden of Bambam 4 Com aquela famosa Mecânica e ideia dele De tentar estender A gameplay De forma artificial Só que nesse aqui Eles foram além Do que eles já tinham ido Conseguiram se superar Basicamente Eles começaram A fazer quebra-cabeças Reutilizados Tipo assim Imagina que você tem Um puzzle lá Que você tem uma sala Que você precisa resolver Um puzzle Você precisa pegar uma chave E apertar umas alavancas Eles simplesmente Pegaram esse puzzle Do capítulo 3 E colocaram ele De novo no capítulo 4 E eu não tô dizendo Que eles reformularam o puzzle Que eles transformaram ele E deixaram diferente Não Eu tô dizendo Que fizeram o mesmo puzzle O mesmo mesmo Assim Idêntico Não mudaram nada Não mudaram a sala Não mudaram os bonecos Não mudaram a cor Fizeram nada Só botaram o mesmo puzzle Duas vezes Os quebra-cabeças do jogo Que inicialmente Foram até um ponto Que o pessoal tentava defender Porque eles fizeram Aquela porcaria Daquele sistema de drone Que era pra poder ser Um negócio diferencial Do jogo e tal Depois que eles pararam De usar muito esse drone Eles também desistiram De fazer puzzle bom Os puzzles do negócio Começaram a virar puzzle De joguinho da internet De jogos de 2002 Sabe Aqueles quebra-cabeça Tipo Jogo da velha Isso quando não eram Puzzles piores ainda Aqueles puzzles maravilhosos Você entra na sala E tá lá o puzzle Consiga 10 chicletes rosa Para passar para a próxima sala Aí você vai lá Pega 10 chicletes Você chega na próxima sala E tá lá Consiga 10 chicletes azuis Para passar para a próxima sala Tem puzzle Que começou a ficar repetido Você tem que fazer o mesmo Quebra-cabeça 2, 3 vezes No mesmo capítulo Só para o jogo Ficar maior E você tinha que pagar 33 reais por isso Olha que coisa legal Que maravilhoso Que é A história do jogo Não existe Ela simplesmente Deixou de existir No capítulo 1 Lá no primeiro capítulo A gente ainda tinha Uma ideia De que talvez Ia ter uma história Lá do pai Que estava indo Atrás do filho dele Esquece isso Porque a partir Do capítulo 2 A história do jogo É o seguinte Você aparece Em algum cenário E aí começa Faz uns quebra-cabeça Para você avançar Para a próxima fase Aí vai aparecer Um boneco Ele vai te falar Alguma coisa E aí você vai Para a próxima sala Que você vai Para a próxima sala Que o capítulo acaba É isso Essa é a história do jogo Você fica uma hora Falando isso E aí acaba o jogo E aí você espera Para o próximo capítulo Fora como o jogo Piora cara Em todos os quesitos E no capítulo 4 e 6 Que são os dois últimos Que lançou Eu acho que eles atingem Assim o ápice Da feiura E da tristeza Que eles poderiam fazer Criando esse jogo O apreço e o amor Que os criadores Vão colocando É de tirar o chapéu Porque o primeiro capítulo De Garten Ele era feio Beleza Ele era feinho Mas podia melhorar Agora do segundo em diante Meu Deus Como piora Olha esse design De monstro aqui Esse design Feito com decência Feito com carinho E amor Pelos criadores Eu já falei isso Em tanto vídeo Mas eu repito Se demoraram Mais de 20 minutos Para poder modelar Esse bicho aqui Irmão Demoraram demais Eu acho impressionante Sério mesmo Existem milhares De artistas Talentosos Espalhados pelo mundo Que tem preços Inclusive super baratos Se você passar Pelo Twitter E você balançar O Twitter Por uns 10 segundos Cai uns 15 Artistas de lá É sério que não pensaram Em contratar Nenhuma pessoa legalzinha Para poder fazer Uma parte artística No jogo Fora a dublagem Maravilhosa Que esse game Oferece também Para poder deixar Você totalmente Dentro do clima Do negócio Sabe Tipo A dublagem Do Bambam Por exemplo Que o nome do jogo É Garden of Bambam Você imagina Que o Bambam Vai ser um personagem Importante Se alguém me disser Que pagaram Esse cara Para poder dublar Com esse ânimo Maravilhoso De milhões Que ele dublou Pagaram esse cara Com dinheiro Para poder comprar Skin no Free Fire No máximo E pagaram mal ainda Que eu acho Que não deu Para comprar as skins Eu achava Que eu era desanimado Mas esse cara Ele morreu Por dentro Eu não tinha falado Disso até agora Inclusive Mas eu não podia Deixar de esquecer Da falta de detalhe Que os caras tem Em coisas tão simples Como o trailer Dos jogos Por exemplo O trailer dos capítulos Vocês sabiam mano Que todos os trailers De Garden of Bambam Eles usam a mesma trilha sonora Se ninguém sonha isso aqui Vocês perceberam Que é a mesma trilha Para todos os capítulos Ou então O famoso fator De eles adicionarem Novos monstros Por exemplo Tipo Todo capítulo Tem meio que uma parede Onde eles mostram Todos os bonecos Que supostamente Fazem parte da creche Sabe Só que cada capítulo Que vai passando A parede Fica maior E eles vão botando Mais monstros Dentro da parede Tipo No capítulo 1 O bagulho era Assim E aí ela vai Crescendo Crescendo E no capítulo 6 Você já tem isso aqui Tudo de monstro Cara E se vocês acham Que acabou Não Eu ainda tenho O capítulo 5 E o 6 Para poder falar E esses eu acho Que são os piores De fato Essa seria a parte Do jogo Onde eu ia falar Do capítulo 5 Só que Acreditem ou não Eles pularam o capítulo 5 Ele não existe E a razão dele não existir Não foi exatamente Justificada Para nós Aí do público Mas eu tenho quase certeza Que eu sei qual é O negócio é o seguinte Quando eles falaram Do capítulo 5 Eles lançaram Basicamente né As imagens de teaser Do que seria O capítulo 5 De Garth of Bambam E o que seria Esse capítulo Bom As imagens do cenário Mostram que ele era Aparentemente O mesmo cenário Do primeiro capítulo Do jogo Ou seja A gente ia passar Pelo mesmo ambiente Do primeiro capítulo Eles iam reutilizar O cenário todo Mas A única coisa diferente Que ia ter no capítulo Era um monstro novo Que é esse bicho Verdinho ali Que aparece na capa Do capítulo Porém Eles acabaram sofrendo Algumas críticas Por conta das pessoas Terem percebido Que esse monstro Era na verdade Uma espécie de plágio De uma creepypasta Do Godzilla O rosto O design O monstro Era igualzinho As pessoas com certeza Absoluta Não iam ter saco De pagar 30 reais Pra poder jogar O mesmo mapa Do capítulo 1 Com um monstro Copiado de outro jogo Sabe Isso acabou gerando Muita polêmica Os caras perceberam Que isso aconteceu E decidiram fingir Que o capítulo 5 Não existia E a parte que eu acho Mais engraçado É que eles não simplesmente Tiraram ele da Steam Ou mudaram a página Não Eles pularam o capítulo 5 E foram direto Pro 6 Dane-se E aí Isso nos leva Ao último capítulo De Garden Que foi lançado Até agora O capítulo 6 Deste jogo aqui Ele é especial Pra mim Porque eu fui forçado Pelos deuses A ver ele inteiro Duas vezes Pra vocês que não sabem Algumas semanas atrás O meu amigo Dante Will Que é um Vituber aí Que trabalha Dentro do YouTube E tal Ele me chamou Pra jogar o capítulo 6 Com ele Em live Ao vivo Eu juro pra vocês Juro Eu dormi Enquanto o jogo Passava Esse é o capítulo Com as maiores polêmicas Desde a data Do seu lançamento E foi o capítulo Que fez com que A comunidade brasileira Basicamente Abandonasse o jogo Criadores como Core E Terrorizando Por exemplo Decidiram que nunca mais Iam falar de Garten Nos seus canais Quanto ao capítulo em si Como ele foi 33 reais de preço O capítulo tem 1 hora e 30 minutos Só que ele consegue Ser pior do que Todos os outros A gameplay artificial Que o jogo tinha Eles conseguiram piorar Mais ainda Agora Eles tem quebra-cabeças Que você precisa fazer Várias vezes Seguidas O mesmo puzzle Eu lembro de dois Quebra-cabeças Que eu vi Quando eu tava jogando Com o Dante Lá no ao vivo Um deles Que era tipo A sala cheia De mesas coloridas Que você tinha que ir Apertando os botões Em cima das mesas Em sequência Sabe? Tipo Mesa 1 Mesa 3 Mesa 5 Mesa 2 Esse puzzle Eu juro pra vocês Vocês podem assistir Na live No ao vivo Se eu tiver mentindo Você tem que fazer Esse puzzle Mais de 6 vezes Seguidas Você perde Praticamente 20 minutos Fazendo o mesmo Quebra-cabeça Várias vezes Ou então Por exemplo Tem um outro puzzle Lá Que você tinha que Pegar uma estátua E levar ela De um ponto No outro Sabe? Pra você conseguir Abrir a porta Daquela sala Conseguir realizar Esse puzzle Você generalmente Tinha que realizar Ele duas vezes Tipo Tem duas vezes O mesmo puzzle Colocado na mesma sala Um do lado Do outro ainda Esse capítulo Que é uma sacanagem Cara Mano Uma sacanagem Mesmo assim Ele é uma enrolação Sem limites Eu lembro que tem uns monstros Nesse jogo aqui Que eles são colegas Do seu personagem Eles são meio que amiguinhos E eles conversam com você E o pior de tudo É que você não consegue Pular os diálogos deles E você precisa esperar Eles chegarem nos lugares Pra vocês conseguirem avançar Então tipo Sei lá Tem um objetivo Numa porta tal Você vai correndo Pra porta E você tem que esperar O bicho Vim andando Na sua direção Até ele chegar Pra quando finalmente Ele chegar Ele não vai só falar pra você Ó Vai nessa porta Pega uma chave Pra gente conseguir avançar Pra quê? Ele vai falar da vida dele Vai contar como é que foi a terça-feira Ele e os amigos foram no McDonald's No Big Mac Beberam bastante Vai te contar umas cinco piadas Que ele pegou diretamente do Google E aí depois ele vai falar mais um pouco Pra aí sim Ele falar o que você tem que fazer Pra você jogar um outro quebra-cabeça Perder mais meia hora Fazendo um monte de quebra-cabeça repetido Fora o que eu esqueci de dizer até agora Mas esse capítulo 6 aqui Ele se supera completamente Naquela coisa que eu falei pra vocês Do cenário ser gigantesco Irmão Nesse cenário aqui Os arquitetos que trabalharam nessa creche aqui Exageraram, viu? Foram construir, sei lá Uma escada Que leva você da lanchonete Pro setor de entrega Ou os malucos fizeram uma escada Que demora 30 minutos pra subir Intencionalmente Ou o personagem principal desse jogo É que tem 1,20m de altura E as menores pernas do planeta Terra Porque não é possível Que o cenário seja tão grande E antes que vocês falem E tentem cobrar A respeito da famosa polêmica Dos youtubers Eu sei que muitas pessoas já sabem Caso você que tá assistindo aí Não saiba do que aconteceu Saibam que existiam muitos youtubers Que eram parceiros basicamente do jogo, sabe? Que recebiam o game antecipadamente E que também tinham contato com os criadores Essas pessoas foram banidas Depois do lançamento do capítulo 6 E por que elas foram banidas, Link? Porque os criadores acharam desrespeitoso Eles fazerem críticas ao jogo Então qualquer youtuber Que fosse parceiro do jogo E já tenha criticado ele em algum momento Os caras foram lá E acharam conveniente Bloquear esses criadores E tirar eles Criadores como o Corey, por exemplo Que acredito eu que seja o maior Aqui do Brasil Os caras simplesmente tiraram ele Do servidor do Discord deles lá Os caras simplesmente tiraram ele Tiraram dos parceiros Tiraram o cargo E bloquearam o cara Nas redes sociais E depois foram no Twitter Mentindo Dizendo que não tinham bloqueado Aí chegou no dia 1º de janeiro E eles falaram, tipo Pediram desculpa E falaram que já desbloquearam Os criadores Porém, não pediram desculpa Para eles E não colocaram ele de volta No sistema de parceria Os caras mais profissionais Da Terra, né? Claro que foi a maior Enxurrada de críticas Que os caras receberam Inclusive de xingamentos E ataques Com as pessoas dizendo Que isso era praticamente Uma tentativa de censura Eu já fiz um vídeo inteiro Para poder falar Sobre toda essa situação E imagino que vocês já saibam O que eu penso, não é? Dando a conclusão final Para vocês Eu acho Que eu cheguei a falar tudo Guard é um jogo ruim É um jogo nocivo E eu sei que tem pessoas Que ainda assim Pensam Ah Link, eu não sei Por que esse jogo Só é nocivo Por que ele é perigoso Por que ele sofre Tanta crítica E tanto hate Uma última explicação Uma última vez Para vocês Um gênero, jovens Ele vai sendo ditado Pelo que está fazendo sucesso No momento Como por exemplo Mascote Horror Teve uma época Em que o maior Mascote Horror do mundo Era Five Nights at Freddy's Então todos os Mascote Horror Que eram feitos Todos os jogos Nesse gênero que saiam Pareciam com FNAF Por mais que vocês pensem Que ninguém nunca vai se basear Em Garden of Bambam Para fazer um projeto Vocês estão errados Vai aparecer alguém sim Porque Garden of Bambam Dá muito dinheiro Dá e sempre deu muito dinheiro Os caras já ganharam Mais de 500 mil dólares Com um projeto Que eles estão fazendo De qualquer jeito Na casa deles Eles fizeram seis capítulos E muitas pessoas Ouviram dizer Que eles querem fazer Quinze, dezesseis capítulos Desse jogo A maioria das pessoas Que trabalham na internet Jovens Elas não são pessoas Que querem fazer arte Porque eu amo arte Eu adoro criar coisas Elas querem fazer um projeto Que ajude a pagar as contas Da casa E se isso aqui É o que elas tem que fazer Para pagar as contas Elas vão fazer Vocês vão perceber Que quanto mais tempo Esse projeto se permanecer Como dando certo Quando os próximos Criadores independentes Forem fazer um projeto Ou então uma empresa Que esteja interessada Em ganhar dinheiro fácil Você acha que eles vão arriscar Em gastar dinheiro Tempo E criatividade Fazendo uma coisa criativa Completamente nova Que pode acabar dando errado E sendo um desperdício De dinheiro Ou vocês acham Que eles vão fazer O que está dando certo No momento Para pelo menos Já ser uma garantia ali De que eles vão ganhar Um dinheiro fácil Os criadores deste jogo Para mim São mau caráter Sempre foram mau caráter Eles não baniram As pessoas E os criadores De parceiros do youtube E tudo mais Porque a galera Estava sendo agressiva Eles baniram Porque nunca houve O interesse deles Em fazer um jogo bom De verdade Eu gostaria muito Que as pessoas Entendessem Pelo menos De uma vez Por todas Que esse jogo Foi feito Para tirar dinheiro De criança Ninguém vende Uma blusa branca Com um boneco Feio desses A 30 dólares Em uma loja Por amor Os caras fizeram Isso daqui Para ganhar dinheiro E de forma Cara de pau ainda Se aproveitando Do gênero De mascote horror Que pelo menos Não sei vocês Mas eu Gostei muito De jogos como FNAF E Bands Undenki Machine E eu gostaria Que o gênero De mascote horror Não fosse aos poucos Transformado em Jogos ruins De mascote Feitos para agradar Criança Eu não pretendo mais Trazer Garden No meu canal Depois que isso daqui Acabar Se alguma nova polêmica Muito forte Estourar E vocês quiserem Que eu fale sobre Eu posso pensar sobre Mas a princípio Pelo menos Esse daqui É meu vídeo final Minha opinião Sobre a situação E o que eu acho Do jogo Mas enfim Espero que vocês tenham entendido Espero que tenham gostado E obrigado Tenha assistido até aqui Beijo E falou Tchau Tchau Tchau